E o nosso CEDOL, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, traz pra hoje uma preciosidade. É, olha, eu tenho esse homem no meu coração, ele deixou muitas saudades no meio esportivo, porque ele era diferenciado mesmo, né? Estou falando de Ernesto Filpo Núñez, El Bandoneon. Então, agora, né, mais do que oportuno lembrar do Filpo Núñez, com os palmeirenses em festa, né? Desde que Luiz Felipe Scolari voltou. Ele está ao lado dos grandes nomes que treinaram o Palmeiras, o Filipão, indiscutivelmente, né? Palmeiras que já teve Oswaldo Brandão, teve Rubens Minelli, teve Mário Travalini, teve Vanderlei Luxemburgo, todos grandes treinadores em suas épocas, né? Eu tiraria daí o Vanderlei Luxemburgo, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ainda tem espaço no futebol brasileiro. Ele está sendo hoje vítima de seus próprios atos, né? Ele se achou o maior de todos, the best of the best, né? E não é bem assim no futebol. Mas que o Vanderlei Luxemburgo ainda teria espaço, porque criatividade ele não perdeu, não. Mas o Ernesto Filpo Núñez falar em criatividade é o único na história do Palmeiras. Bom, para ter uma ideia, né, da importância dele, e ele se orgulhava disso, ele foi o único técnico estrangeiro da seleção brasileira. Como que aconteceu isso? Aconteceu na inauguração do Mineirão. O Palmeiras representou o Brasil. É, o Palmeiras naquele dia jogou com a camisa da seleção, e o treinador era o Nelson Ernesto Filpo Núñez. Ele era muito competente, não apenas pelas expressões de difícil compreensão que ele usava para motivar o seu pessoal, como também pelos esquemas táticos que criava para surpreender os adversários. A tal ponto que, em 1974, na Copa do Mundo da Alemanha, quem apresentou uma grande novidade em seu futebol foi a Holanda, o carrossel holandês, né? Pois o Filpo Núñez tinha usado algo parecido antes disso, aqui no Brasil, com o Cruzeiro de Belo Horizonte. E aí o Zagallo disse que tinha sido surpreendido pelo futebol envolvente dos holandeses. Era só ter assistido os jogos do Cruzeiro do Filpo Núñez para entender. Em 1974, ele dirigiu o Vélez Sarsfield da Argentina. E instituiu lá o toque de recolher, tá bom? Ele mandou contratar um corneteiro. E no Corinthians, em 1966, ele foi acusado de dar bebidas aos jogadores durante os treinos para que suportasse melhor o frio e a chuva. Bom, fora a vida noturna, né? Que ele dizia assim, não, surpreendi jogador na boate. Ele não surpreendeu nada, ele foi junto, né? Ele tinha ido junto com os jogadores. Era uma figura. Aí, em 1959, numa votação onde participaram quase 200 jornalistas esportivos, Filpo Núñez foi considerado o melhor técnico de futebol do Brasil e também o mais caro. Em 1998, perdendo a oportunidade de novos contratos, ele foi acolhido por uma entidade de ação social na comunidade Heliópolis. Ele terminou a vida morando nessa grande favela da Zona Sul de São Paulo, de onde saem esses assaltantes aí para ir infernizar gente que sai para trabalhar agora de manhã na Avenida Juntas Provisórias, por exemplo. Ele terminou a vida lá. E nessa ocasião, ele participou de uma longa entrevista nos estúdios da Rádio Bandeirantes no programa Balanço Geral. Silvani Alves, outro dia, já reproduziu essa entrevista, mas eu fiz questão de separá-la de novo porque é bem oportuno ouvir alguém que marcou tanto a vida do futebol brasileiro que terminou, até por imprevidência dele, né? Nessa situação aí, morando graças a uma ação social da favela Heliópolis. El Bandoneon faleceu no dia 6 de março de 1999, portanto já há 19 anos, aos 78 anos de idade. Ele indo para Santos chegou até ser vítima de uma bala perdida que o acertou no ônibus que o transportava para a Baixada, onde ele morava. Mas vamos ouvir El Bandoneon Nelson Ernesto Filippo Núñez. Eu me sinto tão bem aqui, porque desde a rua Paula Sousa, que o Bandeirantes sempre me abriu os braços, sempre me considerou em as boas situações, em as más, em as dúvidas, talvez como agora, se estou mal ou já saí, já saí dessa fase, graças a Deus. A torcida palmenense, a comunidade palmenense, tem um grande carinho em você, Filippo? E por que Filippo não está com uma foto na sala de trofeos? Filippo não está neste equipo que saiu no Salmo. E não somente isto. Mas você tirou a foto com eles? Tirei, me cortaram. Cortaram o troco? O troco é fotográfico. Você quer voltar a ficar na fotografia, é isso? E por que te parece? E quem sabe, a dia disse Filippo Núñez que nem. Seu Filippo, você lembra da escalação desse time de cora ou não? Sim. Era Valdir no gol. Valdir de Moraes, de Zalma Santo, Valdemar Carabina, e o papá de Zalminha, de Zalmadias e Ferrari, Dudu e Ademir, Gildo, Servilho, Tupancinho e Rinaldo. Você pegou esse time feito quando foi pra lá? Sim. Você pegou feito já ou você foi famoso? Sim, feito, mas mal colocado. Mal colocado. Aí o Filippo Núñez, saudades dele, viu? E lá em Heriópolis, né? Ele marcou bem a sua passagem por lá. Deu instruções lá pra molecada, né? No futebol. Tanto é que o centro esportivo que existe lá tem o nome dele. Centro Esportivo Filippo Núñez. Agora, é essa de dirigentes palmeiras da época, tirarem o Filippo Núñez da foto quando o Palmeiras representou o futebol brasileiro também já é demais, né? Mostra a mesquinhez, né? De sentimentos. É que o Filippo era assim, ame ou deixe-o? Ele uma vez chegou no Palmeiras e aí eu testemunhei isso. Ele chegou no Palmeiras e era olhado com desconfiança, já tinha tido algumas histórias por aí, né? E aí ele reuniu o pessoal no meio de campo. Sabe como é que é boleiro, né? O boleiro fica esperando, com o pé atrás, né? E aí ele começou o discurso, porque eles achavam que ia ser um discurso. Eu não tenho nada a dizer para vocês. Eu vou me sentar na arquibancada pra vê-los treinar. E fez isso, saiu do campo e ficou lá na arquibancada observando, né? Tinha o preparador físico, naturalmente. Ficou observando o treino. Aí depois ele entrou, né, com a sua tática. Era muito criativo. Ele no Jabaquara dava suor no Santos. Eu lembro de um jogo na Vila Belmiro que o Jabaquara e o Jabuca, querido, né? O amarelo-vermelho lá, a bandeira da Espanha, o antigo Espanha, deu de seis a quatro no Santos de Pelé, dentro da Vila Belmiro. Treinador? Ernesto, Nelson Ernesto, o filho do Punuiz. A gente ouvia no intervalo os gritos dele no vestiário com os seus jogadores do Jabaquara, hein? Que voltaram secos para derrotar o Santos e derrotaram.